Olá, você que acompanha o Jornal da Onda. Hoje eu vou falar com o prefeito de nossa cidade, o doutor Paulo César Vaz, e a gente vai falar sobre o andamento geral das obras na cidade de Piuí, também melhorias nas estradas rurais, acesso para os produtores de nossa cidade. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Nós estamos passando um período difícil para a manutenção das estradas rurais, por causa que é o período que está com a chuva além do previsto, maior do que os anos anteriores. Mas nós estamos com a nossa equipe trabalhando, dando socorros nos pontos principais. Sabemos que é um período muito importante para os produtores rurais, principalmente pelo início da colheita da soja, do milho, do feijão, e escoamento das diversas produções que já são constantes também nas propriedades rurais, como o leite. E nós estamos, juntamente com a equipe, totalmente empenhados para dar esse suporte, esse socorro nessa hora tão difícil. E temos conseguido, na medida do possível, atender a todos os produtores da melhor forma possível. Realizamos, em parceria com o Grupo Porto Mineiro de Grãos, ali no acesso, que é a entrada que vai para Penedos, mata das capoeiras para as pessoas se localizarem, ampliação um pouco das vias laterais, que é até uma responsabilidade do DR que se faça aquilo, para melhor conversão dos veículos, porque já teve alguns acidentes naquele local. A nossa intenção sempre é contribuir e melhorar. Estamos também empenhados, nesse ano de 2022, em concluir as obras que nós iniciamos no primeiro ano do mandato. Vou listar algumas que as pessoas já conhecem. A reforma da nossa Feira Livre, que está na região central. Estamos agora, em breve, no máximo em um mês, inaugurando um novo posto de saúde do bairro Nova Piuí. Conclusão da construção da unidade do PSF Joaquim Terra, na Rua João Leite, lá no Jardim Santo Antônio. Uma academia de saúde totalmente nova, lá no bairro Morada do Sol. Secretaria de Educação, que está com a obra praticamente conclusa. Agora vai vir a parte dos móveis, que fica no loteamento Pérola Negra. Secretaria de Transporte, no bairro Nova Esperança. A Escola Municipal, deputado Euripe Descraes, também no bairro Nova Esperança. As melhoras das ruas. Já instalamos a iluminação, extensão de rede no bairro Vila Guinique não tinha. E já estamos na fase de conclusão de um processo de pavimentação daquelas ruas. Então, o meu objetivo, eu já falei isso com você, é concluir aquilo que nós iniciamos em 2021. Porque não é somente concluir a obra, é colocar essa estrutura para atender a população. E isso demanda funcionários, demanda uma série de reajustes que nós iremos fazer. Especificamente sobre a obra ali da Rua Severo Veloso. Como que está aí? Atualiza, por favor, aí para a população de Piuí, visto que é uma obra de grande magnitude, acredito que seja a principal obra aí de décadas em nossa cidade, essa pavimentação, essa instalação da rede pluvial ali também. Especificamente na Rua Severo Veloso, a prefeitura de Piuí não é responsável pela execução da obra. Responsabilidade é do SAAI, no caso com o diretor Eduardo de Assis. É uma autarquia da prefeitura. O porquê disso? O principal problema da Rua Severo Veloso é a falta da drenagem pluvial. E o que há de constatação, que a falta dessa drenagem pluvial interfere também no sistema de esgoto e água do nosso município. Então, se fazer a drenagem pluvial daquela via é uma forma de estarmos melhorando o sistema de captação de esgoto e também de água do nosso município. Por isso, a responsabilidade dessa obra é o sistema de água e esgoto de Piuí, que é o nosso SAAI, que é uma autarquia da prefeitura. A título de informação, eu como prefeito tenho acesso a essas documentações, elas também são públicas. A licitação e a abertura dos envelopes de propostas irá ocorrer no dia 11, agora de março. Já teve a fase de habilitação das empresas. E, após a vencedora do certame, logicamente, o Eduardo, que é o diretor, vai saber como que conduz, juntamente com a sua equipe, em autorização para que essa obra tenha se dado início da drenagem pluvial. Lembrando que o SAAI não tem a responsabilidade e não vai fazer recapiamento da via. Isso é dinheiro público da prefeitura. A responsabilidade é a drenagem pluvial, onde há uma constatação que a falta dessa drenagem, estou sendo aqui repetitivo, mas para as pessoas entenderem, afeta o sistema de esgoto de nossa cidade.